Música Olá, este é o programa Diálogos da ONV TV, eu sou Aníbal Pereira, estamos com Vitor Nunes para conversar e falarmos sobre a CEMID, CEDESTIMID e especificamente sobre a Subsecretaria de Igualdade Racial Vitor, conte-nos a história da Subsecretaria de Igualdade Racial, aliás da Secretaria e todo o seu comportamento dentro do governo do Distrito Federal Olá Aníbal, enfim, a Subsecretaria de Igualdade Racial, ela na verdade até 2014 ela era uma secretaria na secretaria e na mudança da gestão do atual governo, numa crise financeira, teve que fazer algumas adequações e diminuiu a estrutura, inclusive por ser proposta do governador de ter um número de secretarias menores menos secretarias, menos gasto público, menos servidores públicos, menos comissionados e aí a secretaria juntou com outras áreas, com a Secretaria de Mulheres e de Direitos Humanos Então nós tínhamos três áreas, tínhamos três áreas basicamente fazendo dentro de uma mesma estrutura e em outubro de 2015 houve uma outra mudança na estrutura das secretarias e a Secretaria do Trabalho, a Secretaria de Desenvolvimento Social e essa secretaria criada no começo da gestão do governador Rodrigo Hollenberg, elas se fundiram, então surgiu aí a CEDESPID Mas antes disso, tem uma história, a pregressa dessa secretaria Qual foi aquilo que motivou na criação dessa secretaria para o governo do Distrito Federal? A motivação, ela vem bem influenciada pelo processo que foi constituído nacionalmente Os dados estatísticos sempre apontaram que a população negra estava à margem do acesso à política pública enfim, à margem de galgar espaços sociais não falo nem espaço de poder, eu falo de galgar um atendimento, por exemplo, na saúde um atendimento mais qualificado na educação, os jovens negros com alto índice de mortalidade então a população negra se encontrava num processo de vulnerabilidade muito significativo e o governo federal, em 2003, cria a estrutura de igualdade racial e a partir daí desencadeou em todos os estados da unidade federativa, todos os estados do Brasil a criação dos órgãos específicos de igualdade racial e aí temos também o estatuto e basicamente a estrutura da secretaria, o papel da secretaria é implementar as políticas que foram estabelecidas no estatuto e outras normas que foram criadas especificamente de promoção da igualdade racial dentro do governo do Distrito Federal e toda a sua estrutura esta secretaria, ela tem um papel preponderante de incidências, de políticas que consigam dialogar de maneira interna ou ela está preparada para especificamente trabalhar com a ponta ou seja, com o cidadão negro que hoje representa mais de 56% da população do Distrito Federal ela, como papel principal dela, é transversalizar a temática para dentro das estruturas de gestão eu acho que fazer o atendimento direto à população é possível sim nós fazemos isso também mas o papel principal da estrutura de igualdade racial é levar a temática para as outras secretarias para que a gente transversalize essa temática na execução de todas as políticas seja política de educação, de assistência, de saúde, de segurança pública que a gente consiga que esses gestores, eles tenham, e aí os servidores que fazem o atendimento de ponta eles tenham essa percepção da diversidade eles tenham entendimento da questão racial, da relação étnico-racial de como isso socialmente se consolida qual o papel do negro na sociedade, como a gente identifica o negro e aí que esse servidor passe a não ter um olhar discriminador com relação ao público, à população que ele tem o papel de atender e de prestar serviço então, hoje a igualdade racial, e aí você como servidor de lá também sabe que a gente tem essa possibilidade e estamos fazendo também esse atendimento de ponta temos o serviço do 156, do Disque Racismo, 156 Opção 7 que é um serviço direto de acolhimento e denúncia de racismo da própria população então o cidadão, ele tem, ou a cidadã, tem esse canal direto de comunicação com a secretaria assim como também os projetos, como o afroempreendedorismo, por exemplo que é um projeto que a gente está já fazendo atendimento direto à comunidade prestando um serviço direto à comunidade Quando nós estamos falando de políticas em específico que estão sendo produzidas estão sendo gestadas dentro da Secretaria de Igualdade Racial aqui no Distrito Federal nós já temos esse universo compreendido aqui no Distrito Federal nós conhecemos realmente nosso público para poder fazer esses atendimentos e conseguir mudar o olhar, tanto da administração pública como da sociedade como um todo? Olha, Aníbal, o público nós sabemos sim, porque existem já dados que apontam o quantitativo da população negra, onde eles estão, qual a camada social que eles se encontram a gente sabe que, por exemplo, dos pobres no Distrito Federal, 85% dos pobres são negros ou negras, então são pessoas negras que estão na pobreza 85% da população negra, na verdade desculpe a correção dos dados, 85% da população negra está na pobreza então a gente sabe onde é que está a população negra no Distrito Federal a gente sabe que ela é periférica, sabe que ela está na classe social baixa que ela tem um alto índice de evasão escolar que ela tem um índice de educação não tão qualificado a gente tem um número baixo de negros com nível superior ou pós-graduação e sabe também que ela tem dificuldade de acesso ao serviço o Estado, hoje ele ainda é ineficiente para o atendimento à população negra mas a perspectiva é que com o que vem sendo construído de políticas estruturantes e aí eu acho que o grande sentido hoje para a igualdade racial é pensar que nós estamos promovendo políticas de Estado e não mais de governo nós estamos aí na formulação do plano distrital de igualdade racial estamos com o projeto de lei de cotas já para sair do governo para aprovação na Câmara Distrital o projeto de lei de cotas para concurso no serviço público da administração direta e indireta do governo de Brasília temos o programa Afroempreendedor que está sendo lançado agora esse ano que é um programa de geração de emprego e renda para a população negra reestabelecemos o comitê de saúde da população negra que desde o princípio da gestão a gente tinha o comitê parado então nós estamos reestabelecendo esse comitê estamos estabelecendo o convênio com a NB que é um grande parceiro nessa interlocução com a população negra e que tem um número hoje significativo de estudantes negros e inclusive de professores negros que quando eu entrei na Universidade do Brasil por exemplo não tínhamos então assim, hoje o entendimento que a igualdade racial tem e aí eu acho que isso é importantíssimo estamos inclusive aí, lembrei agora que o conselho do negro hoje é o conselho de defesa do direito do negro então nós estamos reestruturando o conselho fazendo um novo projeto de lei tornando ele um conselho paritário com números mais significativos de cadeiras com a participação de governo também porque o governo não fazia parte as deliberações do conselho não reverberavam para dentro da estrutura da gestão enfim, hoje a gente está fazendo o trabalho de preparar um terreno para que independente do que venha a ocorrer com a igualdade racial onde ela esteja, se ela está como uma secretaria ou como uma subsecretaria ou como uma secretaria de junta ou em qualquer área que ela esteja ligada à Casa Civil, ligada à Secretaria de Justiça ela saiba exatamente o que ela tem que desenvolver como política para a população do Brasil e para o Estado Como isso tem um diálogo vamos imaginar que eu sou um dos mais nesses números de desempregados ou pessoas que ainda não tem uma opção muito clara do que é que fazer como empreender alguma coisa e eu escutava nas tuas falas que o programa Afroempreendedor do Distrito Federal é uma das novas pontas de destaque, não como tal, já um destaque de trabalho da própria subsecretaria como está sendo a implementação desse produto? Bom, esse produto ele vem sendo constituído através de uma articulação que aí é um dos principais papéis nossos fazer a articulação intra-governamental e com parceiros de fora da gestão enfim, entidades e instituições a Universidade de Brasília a Fibra o SEBRAE enfim, o Governo Federal ele vem se consolidando com o objetivo de fortalecer o empreendedor por exemplo, você me disse que é um empreendedor está desempregado que área você gostaria de atuar? Não sei, eu acho que nesse momento nós imaginemos que eu tenha um pequeno negócio que já saiba fazer alguma coisa que eu tenha um produto mas que eu posso potencializá-lo como eu faço isso? como eu me aproximo como negro dentro da Secretaria de Igualdade Racial para entender que esse produto meu pode chegar muito mais longe ou ser melhorado? Como empreendedor a perspectiva do projeto que foi, que aí é uma resposta que a Igualdade Racial dá a uma lei sancionada pelo Governador em 2015 de incubar essa empresa no nosso braço executivo que é a CRIAR a nossa instituição que vai dar o provimento de acelerar de incubar essa empresa de acelerar essa empresa de colocá-la no mercado com a possibilidade de captação de recursos orientada pelos nossos gestores com acompanhamento financeiro dos nossos gestores com capacitação promovida pelos nossos gestores então a sua empresa viria para dentro da nossa estrutura para que a gente pudesse fazer um olhar um raio-x da realidade dessa sua empresa vislumbrar as possibilidades de crescimento dela preparar onde percebemos as fragilidades preparar você como empresário para que você possa se fortalecer numa temática específica onde a gente perceba que existe uma fragilidade articular com o BRB por exemplo uma linha de crédito específica para o seu empreendimento ou com o Prospera que é o fundo de microcrédito do DF para que você possa com a orientação dos nossos gestores impulsionar a sua empresa focar o direcionamento do que sua empresa pretende ofertar para a população e para que ela tenha um futuro um futuro garantido com grande perspectiva de crescimento lógico se você quiser crescer se você não quiser crescer você pode só ter nossa orientação para que você não venha a quebrar por exemplo que a gente tem um alto índice de empresas que abrem e que fecham no primeiro ano no máximo duram cinco anos então é nesse sentido que nós pretendemos tirar uma gama de empreendedores que estão surgindo hoje tirar esses empreendedores de um processo de risco de aposta nós não queremos que os empreendedores negros que a gente tem um número significativo de empreendedores negros até por dificuldade de inserção no mercado de trabalho que eles não fiquem na aposta que isso não seja um complemento da sua renda essa seja sua fonte de renda que ela tenha credibilidade na empresa que ela acredite e saiba que esse pode ser o futuro para ela e para a família dela sem depender de fazer bico aqui ou ali nós temos a compreensão que o Distrito Federal a seu redor ele possui uma série de municípios que estão envolvidos e muitas das vezes a incidência desses municípios determina até o comportamento dos recursos ou dos aportes que vêm ao Distrito Federal nós temos pesquisas no Distrito Federal que dentro da área específica das economias solidárias criativas ou cooperativismo ou setores de serviços que atentem para esse tipo de número para enxergar o que acontece com essas pessoas que diária ou diuturnamente migram para o Distrito Federal para trabalhar Aníbal não dá mais para a gente pensar que o DF ele permanece no seu quadrado o Distrito Federal hoje ele já está extremamente conectado e inclusive depende do entorno do seu entorno das cidades que estão no entorno então todos os programas e todas as ações que a Igualdade Racial pensa e formula ela tem um olhar para a população do entorno então a gente sabe da importância econômica sabe da importância social das pessoas que estão ali nessa cidade sabe que elas movem o Distrito Federal elas que fazem essa engrenagem girar são essas pessoas que estão na nossa periferia no nosso entorno que garantem a sobrevivência desse Estado dessa unidade federativa do Distrito Federal nessa população há uma visão específica de uma equidade de gênero hoje é um tema muito em voga a questão da equidade de gênero de se pensar que há uma população que muitas das vezes foi marginalizada e hoje a Igualdade Racial tem uma preocupação nesse programa afroempreendedor para apontar para essa população? com certeza a relação de gênero e aí a gente a mulher todo processo sempre penaliza a mulher toda a relação humana a mulher termina sendo sempre vitimizada e é difícil hoje que a gente não pense em política pública sem pensar no viés diferenciado da promoção da equidade de gênero de garantir que a mulher tenha que a política tenha um olhar diferenciado para a promoção da mulher para que a gente busque a equidade de gênero busque a garantia de que a mulher tenha o mesmo espaço tenha possa chegar ao espaço de poder que a mulher tenha garantido um salário igual com a mesma tendo a mesma qualificação que um homem por exemplo pesquisa de emprego e desemprego lançada agora em 2016 aponta que a mulher negra por exemplo ganha R$1.700 a menos que um homem branco no Distrito Federal tendo a mesma qualificação então não dá para quando a gente formula um programa como o Afroempreendedor não dá para a gente se distanciar pensando principalmente na renda e na possibilidade de ascensão social dessa mulher e aí direcionada à mulher negra não dá para a gente distanciar e pensar que vamos agir à margem vamos atender todo mundo da mesma forma não o Afroempreendedor o programa Afroempreendedor tem sim um olhar sensível e não diria não só sensível um olhar assertivo assertivo com muito afinco na política direcionada para a mulher negra eu acho eu acho que é um programa que tem esse grande objetivo de proporcionar às mulheres negras a sua independência financeira e a sua ascensão social eu acho que é nesse o nosso caminho nós sabemos hoje que o Brasil como um todo se não é o segundo pode ser o terceiro país com a maior população carcerária o programa Afroempreendedor ele tem essa preocupação também com a população carcerária de enxergar como ele trabalharia tanto o apenado e o que está no seu entorno tem sim os públicos alvos das nossas políticas e aí eu não falaria só do programa Afroempreendedor estão nesses espaços a gente sabe que a mulher negra ela é extremamente fragilizada o sistema carcerário ele tem 85% de população negra isso porque são autodeclarados porque se a gente vai lá tem uma parte que não construiu identidade e aí não se reconhece como negro mas se você quando você está lá dentro você vê que é praticamente 100% e não o jovem negro que vem morrendo em números significativos a cada duas horas um jovem negro morre o jovem negro no Distrito Federal tem sete vezes mais chances de morrer que um jovem branco então assim as nossas políticas elas pensam e estão direcionadas para os públicos a gente sabe que tem um público específico que a gente tem que atender lógico que tem a população negra tem a população indígena tem a população cigana mas a gente não deixa de perceber que a gente tem que estratificar alguma linha de atuação tem que ser específico para alguns grupos e a população carcerária ela é um grupo que hoje já tem uma rede muito forte atuando mas que por quais motivos nós não sabemos e aí realmente eu não sei que eu não sou da área de segurança mas que não consegue avançar na melhoria da situação dessas pessoas esse é o programa Diálogos da ONB TV hoje estivemos com Vitor Nunes secretário da Igualdade Racial do governo de Brasília do governo de Brasília